E hoje, um e dois, um e dois, um e três... E hoje, um e dois... Não sei por que é que foi parar O momento de esperar já passou E o que restou? Quem é que falou? Não diga que acabou E hoje, um e dois, um e dois, um e dois, um e dois, um e dois... E hoje, um e dois... E hoje, um e dois... E hoje, um e dois...